Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Paperstorm. Meu nome é Tânia Novaretti, médica neuropsiquiatra. O trabalho de hoje é Identification of Inflammatory Subgroups of Schizofrênia and Bipolar Disorder patients with RVW-ENV antigenemia by unsupervised cluster analysis. Identificação de subgrupos inflamatórios de pacientes esquizofrênicos e bipolares com antigenemia para retroviroses humanas endógenas tipo W, RVW-ENV, análise de grupo não supervisionado. Esse trabalho foi publicado no Translation Psychiatry em 2021 e esse resumo foi feito por mim. Estudo muito interessante com uma nova visão do uso de marcadores biológicos nas doenças psiquiátricas graves. Dentro do contexto de medicina de precisão, uso de marcadores biológicos para reformular, redefinir doenças complexas tem evolucionado muitos campos médicos, mas por enquanto a classificação e o tratamento de transtornos psiquiátricos ainda se sustenta sobre a sintomatologia clínica. Só isso. Transtorno bipolar e esquizofrenia, as duas maiores categorias de psicoses se sobrepõem nos sintomas, nos genes de sucessibilidade e nos fatores de risco ambientais, bem como no que diz respeito às estratégias terapêuticas. Psicose pode ser um final comum para múltiplas etiologias, enquanto uma abordagem complementar útil pode incluir a identificação de vias biológicas, permitindo a identificação de subgrupos homogêneos. A identificação de doenças psiquiátricas de base biológica representa um desafio considerável para a psiquiatria. Resolver esse desafio poderia representar um grande passo em direção à caracterização de subgrupos homogêneos. Dentro do campo da imunopsiquiatria, os losses relacionados ao sistema imunológico e os elementos genéticos móveis estão emergindo como personagens centrais na etiologia dos transtornos psiquiátricos, psicóticos. Elementos genéticos móveis incluem as retroviroses humanas endógenas, herves, que são remanescentes de infecções que ocorreram há milhões de anos atrás e que representam ao redor de 8% do genoma humano. Inicialmente consideradas como jank DNA, as retroviroses endógenas parecem controlar uma rede que regula os genes pertencentes ao desenvolvimento e evolução do cérebro e estão sendo cada vez mais associadas a transtornos cerebrais. O genoma humano abriga famílias muito distintas de herves, incluindo cópias que podem ser transcritas sob certas condições. Herves passíveis de serem transcritos como Herve-W, Herve-K e Herve-H estão geralmente silenciados pela maquinaria epigenética, mas eles podem ser ativados ou reativados e daí funcionarem após infecções importantes e outras condições patológicas de estresse celular. Vários autores descreveram previamente evidências convergentes de expressão significativa da proteína Herve-W envelope com elevada transcrição do RNA e variações de número de cópias de DNA em transtornos psicóticos, incluindo a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Em outros artigos, os mesmos autores desse artigo mostraram que a proteína Herve-W envelope pode perturbar o sistema de neurotransmissão glutamatérgico do sistema nervoso central em modelos animais. Esses últimos achados proveram evidências adicionais para reforçar a hipótese de que uma atividade aumentada da Herve-W envelope possa estar envolvida na etiopatogênese dos transtornos psicóticos. O que ainda não se sabe é se a expressão da Herve-W está alterada apenas em um subgrupo de pacientes com transtornos psicóticos ou se a expressão da Herve-W alterada está associada a características de sintomas clínicos ou a características biológicas. Os autores realizaram dois grupos não supervisionados de conjuntos de dados multivariados que incluíram antigenemia proteína envelope W das retroviroses humanas endógenas, níveis de citocina cérica, escores de trauma na infância e dados clínicos de coortes de pacientes com esquizofrenia, 29 pacientes, transtorno bipolar, 43 e controle sadios, 32. Os autores encontraram que subgrupos de pacientes com esquizofrenia, 41% e transtorno bipolar, por volta de 28%, mostraram antigenemia positiva para a proteína Herve-W envelope, enquanto que a grande maioria, 96% dos controles, foram negativos para essa proteína. Análises não supervisionadas de grupos identificaram a presença de dois grupos principais de pacientes que foram melhor preditas pela ausência ou presença da proteína Herve-W envelope. A expressão do Herve-W está relacionada a níveis céricos aumentados de citocinas inflamatórias e maiores escores de maus tratos na infância. Além disso, pacientes com esquizofrenia que foram positivos para Herve-W envelope apresentaram mais sintomas maníacos e doses diárias mais altas de medicações equivalentes às doses de clorpormazina. Enquanto pacientes bipolares que foram positivos para a proteína Herve-W envelope tiveram um início mais precoce da doença do que os pacientes que foram negativos. Tomados em conjunto, o estudo sugere que citocinas e antigenemia à proteína Herve-W envelope podem ser usados para estratificar pacientes com transtornos maiores psicóticos e de humor em subgrupos que diferem perfis inflamatório e clínico. Os autores concluíram que esse estudo sustenta evidências adicionais do envolvimento da atividade alterada da Herve-W nos transtornos psicóticos. Eles assinalam as limitações do estudo. A amostra é relativamente pequena. A maioria dos pacientes estava usando medicação antipsicótica quando as amostras para o exame foram colhidas. Qual será a influência? Para bem? Para ruim? Esse questionamento faz sentido, já que existem numerosos achados mostrando efeitos significativos das drogas antipsicóticas sobre as citocinas inflamatórias. Os autores não encontraram correlação entre o uso de droga com doses diárias equivalentes às doses de clorpromazina e Herve-W envelope, sugerindo que a antigenemia a ele não está associada ou induzida pela exposição a drogas antipsicóticas. Mas isso deverá ser comprovado em outros estudos. É interessante, ainda estamos engatinhando nos marcadores de doenças psiquiátricas, mas será um caminho muito interessante no futuro para subgrupos, para escolha de tratamento, para se conhecer sintomas. Hoje nós sabemos que pelo menos a proteína Herve-W envelope está ligada a maior número de citocinas está ligada a maus tratos na infância e já é um bom caminho. Por hoje é só, nos vemos no próximo Paperstorm. Um abraço!